O Vitória de Guimarães realizou uma primeira parte de grande categoria e colocou por diversas vezes a baliza do Sporting em aflição, além de ter marcado três golos contra apenas um tento leonino. Trinta segundos, Caio Júnior vai surgir isolado na área do Sporting. O lance é este. Vitor Damas oferece o corpo à bola e depois Morato desvia a bola pela linha lateral. É deste lançamento que vai nascer o primeiro golo da partida. Admir, vai haver depois um ressalto, a bola vem para o pé esquerdo de nascimento e o remato imparável. Golo do Vitória de Guimarães, decorrido o primeiro minuto. Desta atrapalhação entre Damas e Marlon vai nascer o segundo golo aos quatro minutos. Entrada na área de Caio Júnior, pontapé, a bola a passar no meio das pernas de Vitor Damas e estava feito o segundo golo de Vitória de Guimarães. Aos oito minutos, Carvalho vai chutar bem de fora da área. Um falhanço de Venâncio que esteve muito infeliz esta tarde e a defesa de Damas para Canto. Treze minutos, Admir vai surgir isolado. O lance principia aqui, mais uma vez Venâncio infeliz. Contra-ataque perigoso do Vitória de Guimarães. E, mais uma vez, Vitor Damas a safar a situação. Do livre nada resultou. Aos dezesseis minutos, o Sporting pôde finalmente respirar quando o Oceano, nesta jogada, faz o golo leonino. Golo que foi contestado pelos vimaranenses, mas sem qualquer razão. O golo é absolutamente lindo. Trinta e cinco minutos, a jogada principia aqui, terceiro golo de Vitória de Guimarães. Adão a tocar para o lado esquerdo. O Tosé vai aparecer, a baliza está escancarada, a dama estava fora da grande área. E lá está o terceiro golo da equipa do Vitória de Guimarães. Ainda antes do intervalo, trinta e nove minutos, Admir vai ocasionar mais uma situação perigosa. Pese embora ter feito falta sobre Venâncio. Apareceu isolado com Damas a defender à segunda. Logo no minuto seguinte, a melhor jogada de ataque do Sporting em toda a primeira parte. Fernando Mendes vai para a linha de cabeceira e vai cruzar para a cabeça de Peter Altman. O cabeceamento do holandês e a defesa da tarde. Jesus a desviar para canto. Na segunda parte, o Sporting foi melhor. Com Duílio no centro da defesa e Mário no meio campo, os leões foram mais equipa, foram mais fortes, mais coesos. Os vimaranenses jogaram numa toada mais defensiva, de contra-ataque, o que se entende, ganhavam por 3 a 1. À passagem do quarto d'ora, Duílio marca um livre com pontapé bastante forte, a defesa atenta do guarda-rede Jesus. O Sporting tudo fez para marcar na segunda parte. Conseguiu quando o jogo estava prestes a terminar. Toque de Peter Altman e depois o desvio para canto. Canto que é apontado por Mário e Peter Altman na pequena área, marca o segundo gol do Sporting. Final da partida, vitória justa do Guimarães por 3 a 2. Trabalho impecável do árbitro Miranda Dias de Coimbra. Tchau, tchau.